Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima sempre, sempre tendo a possibilidade de conversar com você sobre temas relevantes e que podem fazer diferença porque podem nos ajudar a tomar decisões, a fazer novas opções no nosso dia a dia essa é a nossa missão, ajudar você a refletir por isso que é muito gostoso quando a gente recebe de você a sugestão de um tema pra conversarmos aqui porque aí a gente sabe mais do que nunca que vai estar ajudando você mas a grande alegria, a maior alegria que temos é poder saber que a gente tem abençoado a sua vida porque essa mensagem todos os dias a gente recebe de muita gente em todas as nossas mídias sociais essa é a nossa missão e cumprir missão não tem preço, é sempre muito bom somos gratos a Deus por nos usar como instrumentos dele pra levar o amor dele até você através de tudo que fazemos aqui na rede Boas Novas de televisão graça, paz, muita alegria na sua vida como um todo meu registro nesse início de programa eu nunca posso deixar de fazer porque eu até tento às vezes mas não consigo é agradecer a você querido semeador de Boas Novas que é um agente de podermos estar aqui sabendo que permaneceremos até Jesus voltar porque você tem orado por nós, você tem se colocado na brecha nos ajudado a caminhar nessa jornada com a sua semeadura queremos continuar a ser terra fértil queremos continuar merecendo a sua semente pra levar as boas novas de Cristo a todas as pessoas graça, paz e muitas bênçãos de toda a ordem sobre a sua vida e sobre a vida de todos vocês que nos acompanham aqui no Cabeça Pra Cema e na programação da Rede Boas Novas de televisão o nosso tema de hoje é um tema da maior atualidade um tema que a gente é muito bom a gente poder conversar sobre ele de verdade atualmente uma coisa que a gente percebe com muita frequência são pessoas retomando cursos universitários, por exemplo ou mesmo iniciando uma universidade um curso na universidade que nunca havia feito só que depois dos 50 anos de idade e é interessante porque esse tipo de comportamento de retomada de vida a gente vê também em relação ao mercado de trabalho contudo, enfrentar um mercado nessa faixa etária nem sempre é simples mas pode ser extremamente prazeroso desafiador e prazeroso e é sobre isso que a gente quer refletir no Cabeça Pra Cima de hoje sobre o tema empregabilidade depois dos 50 começamos com o nosso informativo arranjar emprego em meio a toda essa situação de crise financeira em que o país se encontra não é nada fácil de acordo com a pesquisa nacional por amostra de domicílios a PNAD em 2015 por exemplo a taxa de desemprego atingida pelo Brasil foi de 8,4% o que fez o país superar os percentuais médios registrados no mesmo período em anos anteriores nesse contexto quem já chegou aos 50 anos tem um desafio ainda maior para enfrentar por espaço no mercado de trabalho para se ter uma ideia no Rio Grande do Sul aproximadamente 206 mil trabalhadores com mais de 50 anos estão com um cadastro ativo no sistema Mais Emprego da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social em busca de uma vaga de acordo com especialistas da área encontrar o emprego quando já se passou dos 50 anos é um desafio e o que pode interferir nas contratações das empresas é a qualificação profissional da pessoa ou seja quanto mais experiente e qualificada em uma determinada área mais ela tem chances de se sobressair além disso é importante que as pessoas busquem se especializar independentemente da idade pois este é um fator que facilita a conquista de um espaço no mercado é isso aí boas informações colocadas no nosso informativo é efetivamente um desafio a manter ou encarar o novo mercado de trabalho após os 50 anos de idade mas a gente vai refletir sobre isso temos aqui especialistas para nos ajudar a entender esse tipo de movimento e como que o mercado olha para essas pessoas que tipo de oportunidade efetivamente se tem porque como disse no nosso informativo como disse o Mário no nosso informativo se a experiência se o conhecimento a desenvoltura pode ser um fator diferencial às vezes numa decisão para ganhar uma vaga pode ser também para perder porque vai se dizer muitas vezes de uma maneira até que a gente pode considerar cruel tem experiência demais e aí pode perder essa vaga mas vamos entender vamos entender porque depois dos 50 é tempo de vida e de vida plena e abundante Regina Rodrigues está aqui com a gente para falar sobre esse tema hoje ela que é coach para idosos muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Regina é um prazer enorme estar com vocês aqui hoje isso aí ajudando esse povo a se posicionar em mercado isso aí tentando ajudar né tentando ajudar procurando ajudar o máximo possível bacana muitíssimo obrigada de verdade por estar aqui com a gente tá bom também conosco a Elaine Futh Elaine é coach de orientação vocacional e gestão de carreiras muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente obrigada a você por mais uma vez essa oportunidade né que a gente possa passar alguma coisa boa porque o que você falou é um tema atual né e as pessoas estão muito assim ansiosas para saber e cada vez mais a gente possa né estar contribuindo aí para ajudar essa informação é verdade a gente vai claro voltar a essa questão mas é até interessante né a gente está falando aqui depois dos 50 50 como um marco aí né de desafios para a retomada no mercado de trabalho quando a gente fala em aposentadoria aí a gente se remete logo a 65 anos então tem um tempo 15 anos não só mas também que faz o que agora a gente só se aposenta lá então é um tempo de plenitude de trabalho né e não a gente ficar com nenhuma mas como é que o mercado olha isso porque que é tão desafiador né antes da gente começar aprofundar o nosso bate-papo quero apresentar para vocês também o Sérgio Dias Sérgio é economista é consultor do Sebrae e como ele mesmo disse ele hoje aqui ele que disse tá é um case obrigada por ter aqui com a gente Sérgio obrigada a você pela oportunidade de voltar aqui exatamente quer dizer hoje em dia eu trabalho como consultor de empresas aonde eu vejo empreendedores a partir de 50 anos voltando ao mercado não mais como empregado mas já como empreendedores e eu me coloco também como case porque eu me aposentei em 96 eu tinha 55 anos quando me aposentei e eu resolvi empreender criar uma empresa e eu hoje me sinto trabalhando mais do que eu trabalhava antes e ainda com vontade de fazer coisas novas então eu acho que o tema é muito gostoso eu estou muito à vontade dentro dele porque eu estou dos dois lados né auxiliando e também sendo o vivendo tendo a vivência dele e com a presença das duas coaches aqui que vão me ajudar muito a entender melhor esse caminho bacana e é isso mesmo a gente vê hoje quando a gente fala de longevidade tem-se mais tempo de vida a população inteira do Brasil está envelhecendo é necessário falar sobre temas como esse para a gente começar efetivamente a chamar atenção desenvolver mentalidade mudar a cabeça mesmo ajudar nesse processo de mudança de cabeça que as pessoas entendem assim não já está velho não serve mais para o mercado de trabalho começa a criar restrições esse momento da nossa economia no Brasil está mais difícil a pessoa eu vou chamar de terceira idade 50 não é terceira idade ainda né o que eu vou chamar vou chamar de idoso depois dos 50 depois dos 50 depois dos 50 é mais difícil nesse momento uma pessoa depois dos 50 se posicionar no mercado de trabalho a competitividade está maior num tempo em que a gente está no Brasil com 12 14 milhões de desempregados é verdade está bem mais difícil já não era muito simples e agora piorou bastante e eu acho que como você falou a gente tem que fazer um trabalho de preparação até das próprias empresas nós temos que preparar as pessoas para que elas enfrentem essa saída da empresa até repassando o conhecimento para os mais jovens e tudo e o que não existe hoje as empresas hoje se preocupam em colocar a pessoa para fora e de repente dar uma ajudinha naquela hora que ele está saindo isso tem que começar muito cedo muito cedo dentro das empresas e hoje em dia está muito mais difícil muito mais difícil por causa da crise do país bem mais difícil essa a galera de geração Y que se fixa menos nas empresas e que diz assim não, isso aqui não está legal vou para outro vou para outro não é que tem essa ansiedade maior de realização será que no futuro porque ainda não estão nos 50 será que no futuro elas terão mais facilidade de lidar com essa questão do trabalho do enfrentamento de mercado eu até acredito que sim porque como eles mudam muito eles estão adquirindo mais experiência e o que é mais importante hoje para se recolocar no mercado é a experiência que cada um tem então apesar das empresas hoje procurarem que a pessoa se engaje na empresa mas a pessoa fica ali o tempo necessário e está sempre pulando de galho em galho que é para adquirir mais experiência concordo com você e eu acho assim eu acho que quem tem mais de 50 como eu sou coaching de carreira eu digo os meus clientes vão de vão de dos que estão buscando orientação vocacional dos 17 eu acho que é os 100 né eu acho que sempre que a gente está pensando em uma mudança a gente está mudando a nossa carreira né a gente muda a mulher então muda a carreira sempre quando ela é mãe ou seja para cada carreira que a gente escolhe a gente tem criabilidades e competências né então quando você tem 50 o tratamento é igual às vezes você sai de um trabalho né e eu uso a mesma temática se você sai de um trabalho ou se você está escolhendo uma profissão para você fazer você está o que? criando oportunidade nova então quem sabe se essa saída de uma empresa como você falou poxa eu me vejo com 50 ele tem 3 alternativas ou ele pega a bagagem dele que já está cheia lá digamos vamos fazer uma analogia com uma mala cheia né a mala está cheia então já está com muito conhecimento e tal ele usa aquilo e vai tentar viajar com ela mesmo batendo de porta em porta né oferecendo seu produto ou ele pode pegar essa mala usar parte do seu conhecimento agregar novos conhecimentos né pois já tem uma experiência nisso eu posso de repente empreender posso ser consultor posso o que eu posso fazer com aquilo que eu já trago na minha mala que não seja exatamente o que eu já fazia ou uma terceira opção eu vou pegar essa mala vou esvaziar essa roupa toda que está aqui e vou colocar roupa nova mas para cada uma dessas situações ele precisa saber o porquê e o que ele vai precisar fazer para que isso seja atingido né quando ele quando ele coloca mais coisas na mala que ele já tem alguma coisa significa um aprendizado novo significa uma reciclagem significa vou competir agora vou entrar no mercado com novos eu tenho esse é o grande diferencial eu tenho um valor competitivo é isso que as pessoas de mais de 50 tem que pensar qual é meu valor competitivo tem empresas eu pesquisei tem sites de empresas inclusive que tem lá contrata-se pessoas com mais de 50 por quê? por que alguém contrataria para o jovem pensar por que alguém contrataria alguém com mais de 50 não responde agora não tá depois a gente entra por que alguém contrataria alguém com mais de 50 essa é uma questão bem bem interessante né e como é que você está olhando para esse mercado eu olho com muito otimismo apesar de existir no momento uma crise mas dentro dessa crise tem oportunidades né sempre toda crise traz oportunidades e uma oportunidade que está acontecendo nessa crise é que as empresas que ainda estão buscando pessoas estão buscando pessoas com um determinado perfil que a pessoa mais idosa de 50 anos para cima por quê? porque ela já tem uma bagagem de conhecimento de relacionamento e também de contribuição para aquela empresa porque ela não vai para ali para aprender ela vai para levar o que ela já sabe então elas estão sendo um pouco mais procuradas tanto é que recentemente saiu uma estatística que houve um aumento da procura de pessoas com mais de 50 anos em posição de trabalho a grande vantagem e aí eu vou já em cima do que a Elane falou a grande vantagem da pessoa que está nesse estágio da vida as grandes vantagens não só uma só primeiro aquele negócio eu já vi esse filme então ela já passou por uma série de experiências que isso é muito útil e muito rico para esse novo ponto onde ela vai ser colocada esse déjà-vu quer dizer essa coisa de você já ter visto aquele filme já ter passado por essas experiências por situações semelhantes ajuda muito segundo o teu ciclo de relacionamento é muito maior do que uma pessoa jovem uma pessoa já que está nessa faixa etária ela já criou o seu ciclo de relacionamento profissional social então isso ajuda muito e a terceira que eu acho que aí eu concordo plenamente com ela você pode fazer o que você gosta você não tem mais que se submeter a fazer alguma coisa para sobreviver você já sobreviveu você agora está naquela outra fase que você está se realizando então vamos fazer o que a gente gosta o que a gente consegue fazer bem e aí você vai fazer melhor do que um outro que está buscando só um local de trabalho você não você está buscando uma satisfação também então essas vantagens que uma pessoa de terceira idade traz e com isso as empresas estão começando a enxergar que a produtividade dessa pessoa é muito maior do que a de um jovem a gente estava conversando antes de vir para cá ao contrário do que às vezes a gente vai pensar já não tem mais força física já isso já aquilo pode ser a produtividade a gente estava comentando sobre um filme que passou recentemente o estagiário o senhor estagiário com o deniro que mostra exatamente isso a experiência dele a vivência dele a maneira como ele encarava os problemas ele conseguiu se sobrepor aos outros e acabou sendo aceito naquele meio de uma forma muito simples porque ele trouxe valor para aquilo para aquele para aquele para aquele ambiente ele já chegava não para estabelecer uma questão de competitividade mas ele chegava para ajudar porque ele estava ali só em busca de realização pessoal eu queria colocar algumas coisinhas em cima do que vocês já colocaram agora para a gente fazer um fechamento desse bloco porque assim é fato que muitas vezes nesse tempo de terceira idade se vai para o mercado de trabalho nesse tempo após os 50 se vai para o mercado de trabalho nessa busca da satisfação pessoal não quero ficar parada eu já me realizei profissionalmente mas não quero ficar parado agora mas às vezes a gente ainda vai por necessidade mesmo tem que sobreviver complementar até porque aposentadoria a gente sabe que no Brasil ela não é difícil né é difícil de você sobreviver só com aposentadoria parece que às vezes está ficando pior mas tudo bem esse é outro programa é difícil então muitas vezes se vai por sobrevivência mesmo e aí são situações que a gente quer ouvir como é o olhar de vocês para uma situação e para outra situação né quando a gente vai só para a realização pessoal como senhor estagiário e ou quando a gente vai porque não tem jeito precisa mesmo estar nesse mercado de trabalho mas eu queria um comentário em cima também de uma fala sua Sérgio me permita não é para discordar mas é para complementar é que eu acho que assim em qualquer idade em qualquer tempo quando você vai para um ambiente e penso que muitas vezes isso é o problema do mais velho do mais experiente quando chega no ambiente de trabalho é ele achar que ele vai só para ensinar e não para aprender que ele vai para colocar a experiência dele e não para aprender aí eu penso que ele chega com uma arrogância para desconsiderar por exemplo a maravilhosa experiência inovação liberdade dos jovens dos inexperientes dos que ainda não foram de alguma forma formatados por uma história né e aí acha que é a sua eu tenho absoluta certeza que não foi essa o tema da colocação que você fez mas eu só estou fazendo o contraponto para chamar atenção para esse outro lado eu acho eu acho muito interessante eu ia falar sobre isso inclusive porque algumas coisas a pessoa que tem mais de 50 que já tem uma bagagem ela não pode achar que aquela bagagem é a melhor de todas que ela vai chegar na empresa que a sua mala o que tem lá dentro é o melhor é a melhor roupa é o melhor e que ninguém vai conseguir superar aquilo na realidade algumas mudanças comportamentais eu acho que eu acho não tenho certeza precisam ser feitas para que ele seja bem absorvido nesse trabalho inclusive na própria entrevista de emprego né então assim essa flexibilidade de saber eu estou entrando outra vez né então eu estou eu estou retornando eu não vou conseguir ter a mesma condição ou de hierarquia ou de poder né ou mesmo de de atuação dentro da empresa então eu estou entrando eu estou ingressando outra vez ainda que tenha ainda que tenha entendeu a grande dificuldade hoje do mercado o Seagio vai concordar comigo nas empresas né é justamente essa coexistência pacífica entre o que você tem o que os mais antigos digamos assim trazem de bagagem positiva e o que os novos tem de inovação né normalmente há esse conflito por quê porque existe o imediatismo desse lado existe o a coerência do processo que é necessário para você atingir né então essa essa troca de informações é que realmente precisa ter e você falou muito bem ele ele precisa entender que é um outro momento e que se ele não coexistir nisso ele não fica e ele precisa a evolução precisa estar no aprendizado precisa estar e precisa e os jovens também precisam aprender com eles porque a bagagem que se traz né os baby boomers né porque os 60 50 são os baby boomers né então essa geração y que está aí né não é nem os de x são os de baby boomers mesmo essa geração y que está aí que quer tudo imediato que acha que o velho é o velho né eu acho que ela ela já está começando a mudar né ela já está começando a ver que não é bem assim porque ela já bateu um pouco a cabeça e está vendo que o que eu posso aproveitar precisa ter tolerância também de ambas as partes eu vou eu vou eu preciso ir para o intervalo porque a gente já estourou demais o nosso tempo eu vou para o intervalo e eu volto com você tá bom para você também colocar o seu ponto de vista vamos para o intervalo isso aí falando sobre empregabilidade depois dos 50 e você você que está acompanhando a gente agora onde é que você está você está antes ou depois de 50 está trabalhando já está em casa é por opção o que não tem problema nenhum ou e você aí está pensando em como aplicar o seu tempo como aproveitar tudo aquilo que você já vivenciou antes é um novo momento de vida a longevidade está aí a gente sabe as pessoas estão vivendo mais e falar em 50 anos antigamente a gente falava 50 anos parecia né 50 anos já é a vovó já é a vovó que já está caminhando vai ficar dentro de casa hoje não é nada disso 50 anos a gente tem aí as pessoas em plena flor da idade enfrentando o mercado fazendo novos cursos começando cursos universitários ou mestrados ou doutorados partindo para estudar e isso é muito bom prometendo quero ouvir a sua opinião é realmente está mudando muito né hoje em dia você vê as pessoas começando a namorar depois de 50 mudou muito e realmente o que a gente estava falando antes sobre os jovens né e os idosos eu tive um bastante experiência de convívio com jovens e existe uma reação dos jovens em relação aos idosos eles acham que a gente está já ultrapassado e da mesma forma que o idoso pode chegar arrogante o jovem também pode recusar o idoso então chegar arrogante também eu acho que é importante é exatamente esse convívio e isso eu acho que vem muito em relação aos gestores né e hoje em dia a gente tem muito gestor e muito pouco líder esse é que é o grande problema as pessoas nas empresas precisam de mais lideranças que orientem tanto os jovens quanto os idosos né para que haja um convívio melhor então eu acho que a maior parte dos gestores eles são ainda muito jovens e inexperientes eles precisam aprender a ser líder na empresa aprender ouvir aprender é tirar proveito né dos questionamentos que chegam que batem por que não só porque eu a vida inteira fiz daquele jeito a ideia que alguém está trazendo para fazer diferente ela não serve ela eu sei que é assim que dá certo desse jeito que tal tentar pode dar muito mais certo eu estou vivendo uma situação bem dentro desse desse cenário né no SEBRAE eu trabalho num projeto onde eu sou mentor de 10 agentes que são contratados pelo SEBRAE através do CNPq bolsistas são jovens eles são a condição para entrar no programa é do máximo dois anos de formato então a maioria é jovem um outro que já entrou para a faculdade mais tarde mas ainda são jovens em relação a mim e eu sou capacitador deles eu faço o trabalho de capacitação na metodologia uma parte da metodologia e sou mentor durante 30 meses de um projeto em que eles têm que acompanhar a empresa eu vejo esse trabalho exatamente como vocês estão colocando essa troca daquela experiência quando eu falei no outro bloco que você entra com a experiência essa experiência não é arrogância é a tua bagagem é a mala dela com as roupas que você carregou durante algum tempo é claro que essa mala tem que ser colocada algumas roupas tem que sair porque elas já saíram de moda a metodologia já morreu e entrar novas roupas bom, tudo bem mas esse trabalho de passagem eu estava até comentando com a Elane eu tenho hoje eu faço um trabalho fora do Sebrae de consultoria num projeto em Belém do Pará que eu atendo 20 empresas e eu peguei uma dessas jovens que foi no ciclo anterior monitorada pela gente no Sebrae e ela hoje é minha sócia no projeto e a gente está trabalhando em parceria e eu passo para ela parte do trabalho ela tem em mim um alicerce um suporte e eu vejo nela uma continuidade do meu trabalho então eu estou tentando fazer com que essa simbiose a minha experiência passe para ela a juventude dela passe para mim no sentido de você ter gana para trabalhar vontade de continuar então a gente está fazendo bem essa troca os novos olhares e a gente consegue isso então eu acho que como você falou as empresas não estão preparadas para isso isso talvez seja a nossa missão hoje vocês como coach e eu como consultor fazer com que essas empresas olhem para o seu patrimônio humano nesse sentido você tem que preservar esse patrimônio humano você tem que dar a ele um fim um sentido um gol no final então não é simplesmente pegar ele e dispensar porque ele está com idade ele tem que ter esse rito de passagem para os mais jovens trazer essa experiência e ajudar aquela turma que está começando também a ganhar essa experiência receber isso eu acho que isso tem que fazer parte com certeza de todo o processo mas eu acho que nós temos esse papel de fazer nós como consultores de fazer com que as empresas entendam isso e vocês também com coachings pessoais de fazer com que as pessoas pensem dessa forma quer dizer não só os jovens como os acima de 50 eu concordo acho que essa tua palavra é preciosa Sérgio sabe essa coisa de quem é que quebra as barreiras quem é que faz o movimento de mudança como é que a gente gera o entendimento isso é o centro da inovação fazer diferente exatamente como é que a gente consegue fazer e garantir esse olhar de que a pessoa depois dos 50 a pessoa que já tem uma carreira não é descartável porque virou móveis e utensílios móveis e utensílios está lá e que ela não tem capacidade de mudar na verdade o que a gente precisa fazer é essa mistura juntar essa experiência com essa inovação com essa provocação e todos tem que ter a a modéstia tem que ter a humildade de saber que somos eternos aprendizes posso fazer uma analogia seja qual for a nossa idade deve fazer uma analogia eu estou olhando ali para um para o cenário eu estou vendo um prédio antigo né modelado tal bonito o que a gente tem que fazer é exatamente o que a gente faz com um prédio com uma construção de valor você faz um retrofit nessa construção você mantém essa construção dá uma finalidade a ela às vezes você internamente ela podia ter sido um palácio antes ou um convento ou uma escola mas você está dando uma nova função a ela mas você está mantendo aquela estrutura dela que a beleza dela está ali tá certo então a gente tem que fazer com a nossa carreira com a nossa vida exatamente isso é claro que a gente envelhece e vai chegando a um ponto que o corpo precisa de ter um retrofit para você conseguir mas a mente está sempre aberta para você aprender e aí você botar mais roupa nessa mala é muito importante essa história da mala desde que você falou e você falou dando esse sentido depois o Sérgio já até usou essa expressão eu quero entrar eu quero entrar nessa observação da mala também porque todos nós temos uma mala que a gente vai preenchendo essa mala e construindo ao longo da vida agora não tem jeito toda mala tem limite e aí para você colocar mais roupa você tem que tirar alguma coisa você tem que renovar porque inclusive isso às vezes você está com um modelinho ali que ele tem que ser atualizado então põe aquele para fora e atualiza e essa atualização ela precisa dessa interação dessa questão toda existe também as pessoas que passam ao longo da sua vida preenchendo essa mala e chegam a determinada idade e resolvem jogar tudo no lixo acabou acabou então como a gente separa quem aproveita essa bagagem a gente chama dos idosos e aqueles que jogam tudo na lata do lixo não querem fazer absolutamente nada se tornam uns velhos que não querem mais eu acho que na realidade o que você falou sobre tirar e colocar vamos falar assim na evolução o que acontece o que é empregabilidade depois dos 50 a empregabilidade depois dos 50 tem muito a ver também com o movimento que você faz para se tornar empregável eu acho que tem tudo a ver com isso tem tudo a ver você precisa fazer o movimento porque o que acontece não só na questão de emprego mas muitas vezes os fatos negativos que nos ocorrem a gente tende a nos a culpar os outros pelas coisas ruins que nos acontecem e muitas vezes se nós pararmos para pensar e fizermos a pergunta de coaching o que eu poderia fazer a mais que não estou fazendo ainda para que digamos essa mala se torne na hora da minha nova empresa eu abro essa mala e tudo que está ali dentro todo mundo queira sabe todo mundo queira porque na realidade não é o peso daquela roupa antiga que vai fazer com que essa mala não seja aceita o que vai fazer essa mala ser aceita é que essa roupa antiga valeu a pena estar ali porque foi escolhida e foi bem colocada e é que está fazendo a diferença hoje para que eu me torne empregável são essas roupas novas que a gente está falando da mala são essas roupas novas que a gente está colocando ali que eu fiz curso disso eu fiz e tal e outra coisa que você falou muito importante se ele é um líder em tal se ele é um líder então ele precisa mais do que nada fazer essa reciclagem de roupas porque hoje aquela ideia dos chefes baby boomers que eram aqueles que davam tapa na mesa e que tal isso acabou o líder ele tem que inspirar esse líder ele é o agregador na verdade esse chefe aí que dá tapa na mesa na verdade ele nunca foi legal nunca foi legal os maiores destaques quando a gente começa a ver aqueles que se destacaram em termos de desenvolvimento de empresa eles faziam diferente vai ver que não era esse que dava mas era um modelo claro é mais fácil inclusive é só que acaba tomando uma característica chefe é isso chefe não é aquele que tem poder mas é aquele que tem poder de transformar aquele que tem poder de aceitar de inspirar as pessoas de respeitar as pessoas de fazer diferente de desenvolver desenvolver né e não aquele que enfia no buraco o tempo todo é e aí só pra gente já que a gente está falando tanto de mala e tanto de coisa antiga é vamos lembrar aqui o poder do vintage né com certeza algumas coisas você pode né uma coisa que eu acho interessante também a gente está falando aqui de empregabilidade mas poderia ser essa empregabilidade ela poderia ser transformada em empreendedorismo porque essas pessoas também com uma certa idade com uma certa bagagem com a sua mala já joga tudo fora ela vai começar a poder trabalhar fazendo o que ela gosta que é dando consultoria nós acho que nós somos aqui um exemplo disso de empreendedorismo jogar fora ela não precisa jogar fora não jogar fora que eu quis dizer no sentido assim figurado não é justamente joga fora tudo que sabe e resolve fazer aquilo que sempre quis fazer que por uma questão de demanda de família de construção de patrimônio né de outras opções de vida né ela não conseguiu fazer né a gente estava até comentando sobre isso né eu sempre quis ser jornalista então assim o que você fazia que fazia todo o sentido pra você que você teve que interromper né por algum motivo resgata isso olha que coisa maravilhosa você poder resgatar numa hora ou seja encher com outras coisas totalmente diferentes né que realmente você gosta que pode te dar alegria realização exatamente e que vai fazer bem pra você e pra sociedade como um todo e qual a perspectiva de que você vai fazer isso por uns 20 anos 30 anos sem dúvida gente eu já preciso ir pro intervalo né e eu queria voltar aí no próximo bloco que a gente trabalhar em cima ou conversar em cima dessa questão de como como fazer essa virada como né se tornar empregável né como ganhar o que é preciso fazer como olhar pra si mesmo por exemplo tem uma curiosidade quando você se tornou empreendedor foi no mesmo ramo que você trabalhava antes ou você se reinventou como é que é essa história né quais são os conselhos que vocês dão quando as pessoas chegam lá e diz assim estou desempregada e quero retomar o mercado de trabalho o que é que vocês recomendam tá bom vamos fazer uma consultoria aqui cabeça pra cima isso aí queridos a gente tem aí uma realidade de que as pessoas estão vivendo mais muito mais tempo aliás o Brasil está envelhecendo né a gente vive uma crise econômica no país onde muitas pessoas estão desempregadas mas é muito interessante a gente poder olhar pro mercado e ver como num momento de crise as pessoas se reinventam e muitas vezes elas fazem coisas que nunca imaginaram que tivessem qualquer tipo de habilidade ou aptidão e de repente ela diz caramba isso é legal isso me faz feliz e a gente efetivamente se reinventa isso em todas as faixas etárias né e aí vamos dizer que as pessoas com mais de 50 que já tem uma bagagem podem até ter uma vantagem competitiva nessa história tem primeiro eu queria ouvir como é que você se reinventou você com certeza passou a trabalhar no mesmo segmento ou numa coisa diferente até como você falou como ela falou eu quando eu era jovem eu queria ser jornalista sempre gostei dessa parte de escrever e tal cheguei a escrever algumas coisas cheguei a escrever comecei a ensai de um livro isso com 18 19 anos acabou que a vida me levou para o lado da tecnologia eu fui fazer informática trabalhei durante a minha vida praticamente toda profissional na área de informática até que depois lá no final eu trabalhava numa empresa de telecomunicações que hoje é a OIA antiga Telerge eu fui superintendente de planejamento de TI de informática durante 25 anos quando eu me aposentei em 96 eu achei que eu ia trabalhar na área de informática como consultor ou como empregado em outro lugar e acabou que eu montei uma empresa na época e surgiu uma oportunidade no SEBRAE um edital convocando empresas de consultoria para ser consultores empresariais e eu entrei a minha empresa tinha recém-informada entrei lá entrei no edital ganhei fui lá para o SEBRAE e estou lá até hoje atendendo pequenas empresas e dentro do SEBRAE eu encontrei um caminho que foi o caminho da inovação então eu já esqueci toda a parte de TI já ficou de fora virou TI para mim passou a ser uma ferramenta mas não era mais o objetivo aí eu comecei a focar em inovação o que é inovação? é você fazer diferente é você mudar totalmente a maneira de fazer para fazer outra coisa então eu estou no SEBRAE já trabalhando há muitos anos já dei consultoria para a Firjan para a Ampey agora estou fazendo um trabalho em Belém do Pará no Senai dentro dessa área de inovação então eu mudei isso aí e voltei resgatei aquele negócio do jornalista por quê? porque eu acabei de escrever um livro eu voltei peguei toda essa experiência e realizei aquele sonho aquela vamos dizer aquela vocação que ficou parada lá atrás resgatei agora mas eu já vinha fazendo isso porque dentro do trabalho de me reinventar eu fui fazer roteiro fiz três cursos de roteiro escrevi curta-metragem para que fazer isso? não queria ser cineasta nem novelista eu queria escrever um projeto fazer uma apresentação dar uma aula dar um curso de uma forma roteirizada dentro de uma organização então a gente se reinventa aí dentro dessa tua pergunta de como você faz isso eu acho que primeiro tem que ter aquela atitude eu quero fazer não adianta você me aposentei eu fiquei desempregado eu atingi uma certa idade eu quero fazer então eu querer fazer que é a atitude vai te remeter a uma segunda etapa vou me planejar para fazer como é se planejar é olhar essa tua mala e ver o que você tem de bagagem nessa mala o que precisa ser vamos dizer fazer uma reciclagem dessa roupa do teu conhecimento que conhecimentos novos que roupas novas eu tenho que botar nessa mala bom, agora minha mala está pronta para eu prestar o serviço que serviço que eu vou prestar então você vai ver o que você sabe fazer em que você é bom em que você pode melhorar em que você pode ajudar o outro e aí você criar esse teu novo job aí dessa tua nova empregabilidade né que é você ser um consultor ou trabalhar para uma empresa mas você tem que ter essa atitude primeiro de querer segundo essa atitude ser transformada em planejamento que é saber o que você pode fazer o que você para quem você vai fazer como você vai fazer e qual é a bagagem que você tem para oferecer e aí acho que é por aí o caminho você está fazendo exatamente um processo de coaching né exatamente exatamente você está fazendo primeiro o seu autoconhecimento né conhecer bastante a respeito né de tudo toda a bagagem que você tem e esse é todo um processo de coaching ao te conhecer fazer o seu planejamento né e depois você entrar em ação realmente botar aquilo para funcionar e isso é é o processo que a gente faz de coaching porque na realidade quem não se conhece não se compra se você não sabe exatamente como você é o que te faz feliz o que te incomoda tem gente que às vezes chega para mim e fala assim eu não tenho ideia do que eu quero então eu falei vamos começar pelo que você não quer não quero voltar a trabalhar em escritório não quero ter um horário comprometido não quero ou seja é preciso que você se conheça porque muitas vezes eu vejo pessoas que pegam assim saem de uma empresa né ou porque foram demitidos ou porque estão se aposentando pega o dinheiro e vai empreender ótimo mas ele tem que ter certeza de que aquilo é para ele porque pode ter dado muito certo com um amigo ou que abriu uma pet está dando dinheiro e tal às vezes é isso o pessoal diz ah não tem um amigo que fez isso aqui deu mais certo então vou por aqui opa cuidado mas nem todos os caminhos são para todos e assim não é melhor nem pior ah porque ele abriu e eu vou voltar para o mercado de trabalho será que eu não tenho competência para empreender não você tem competência para ser um excelente funcionário dar uma grande contribuição para a sua empresa porque é o seu perfil é onde você quer estar então essa parte que passa pelo coaching que é o que a gente faz do autoconhecimento e conhecer seus valores o que você o que te faz feliz qual é a sua âncora é ajudar pessoas é trabalhar porque muitas vezes você chega numa terceira idade como você falou tem pessoas que não precisam complementar a renda mas se sentem ah né poxa mas tem tanto trabalho social para se fazer você pode levar a sua bagagem de gestão de equipe de tudo para fazer o diferente no mundo sabe e isso independe de idade você tem então e aquela pessoa também que opta porque eu não quero fazer nada eu estou em casa estou tranquila sempre trabalhei fora sempre quis curtir minha casa ótimo a gente tem que descobrir o que nos faz feliz sabe eu acho que esse é o grande o grande que é da longevidade sabe é o que faz para você criar esse diferencial de levantar todos os dias o que te motiva a levantar e se sentir feliz de levantar e ir para o trabalho e cumprir uma rotina cumprir uma rotina mas que você sabe que é uma rotina que se renova a cada dia isso não é um contrasenso e complementando o que ele está falando é preciso que a pessoa que vá a esse mercado de trabalho tenha essa humildade humildade da adaptabilidade ele vai ter que se adaptar a uma nova realidade seja como empreendedor seja como funcionário de uma empresa que ele está entrando ele vai ter que mostrar seu trabalho também ele já não tem aquela as pessoas já não conhecem ele vai ter que abrir começar a mostrar uma por uma então ele vai ter que ter essa capacidade de adaptação eu acho que é uma das questões dentro do que ela está falando tem uma coisa muito interessante que às vezes dentro dessa tua mala de conhecimento está faltando alguma coisa que você não consegue ter que é aquela habilidade ou aquela capacitação que você é aquela competência que você não tem mas que você precisa e aí a humildade que ela está falando é aquela de você trazer o parceiro buscar alguém que complemente você eu não sei mas você sabe vamos fazer junto vamos trocar exatamente e aí essa soma ela acaba virando multiplicação porque o resultado dela não é um mais um é um vezes um você consegue juntar o que você sabe com o que o outro sabe e vocês vão fazer muito melhor do que cada um faria individualmente então essa parceria é importante é o Machado de Assis tem uma frase que diz muito disso que você acabou de dizer porque assim quando a gente troca pães se a gente troca pães eu fico com o pão e você fica com o pão mas quando a gente troca ideias é diferente porque aí a gente já não fica mais com uma ideia e outra ideia no mínimo a gente vai ficar com duas ideias cada um porque as ideias elas sempre se somam elas nunca ficam então um dos caminhos da empregabilidade talvez seja você buscar essa complementaridade com o outro que está na mesma situação que você e vocês criarem alguma coisa muito mais rica com muito mais valor para o mercado existe algum segmento de mercado que ele é mais propício ele é mais adequado ele é mais possível para pessoas depois dos 50? eu acho que assim eu acho não pelo que eu pude observar inclusive para a gente poder atender a gente tem que de alguma forma começar a entrar no universo de cada uma das pessoas que a gente atende e dentro dessa faixa de empregabilidade eu vi que a área de serviços a área de serviços ela é muito propícia não sei se predominante mas ela é bem propícia porque é o atendimento ao público a parte da empatia do comprometimento do engajamento com a empresa então são as pessoas que as vezes elas trazem na sua própria maturidade na sua própria evolução como pessoa mesmo emocionalmente ela traz uma bagagem que hoje as empresas estão vendo isso eu até estava comentando no site tem um site de um supermercado que ele quer pessoas com mais de 55 anos justamente para lidar com o público para ter esse embate para poder justificar para poder se colocar numa situação as vezes de explicar uma coisa um ocorrido por quê? porque acredita-se muito nisso que essa tua maturidade fez você uma pessoa muito mais razoável é dentro desse espírito que eu falei daquele bloco anterior que quando você uma das vantagens da pessoa com mais idade é que ela traz essa bagagem de conhecimento exatamente isso e uma outra coisa que é importante é que como você falou a parte de serviço a parte de serviço tem uma outra característica ela exige pouco investimento normalmente o investimento é o teu conhecimento você não precisa estar montando grandes estruturas para prestar serviço depende do que você vai fazer também eu acho que a melhor o melhor você tem qual é a melhor o melhor setor o melhor mercado para quem quer que está nessa faixa etária empreender é o melhor mercado é o que ele sabe fazer tá certo é o que ele gosta é o que ele sabe fazer ele vai criar esse mercado mesmo que o mercado não seja um mercado aquecido é claro que existem áreas que são menos sujeitas a crise ou a turbulências do mercado porém o que vai realmente regular o teu sucesso é você ver que a tua é daquela fase que eu digo do planejamento é você ver o que você sabe fazer o que tem dentro da sua mala que é importante e você tentar fazer dentro dessa área que é a área que você domina que é a área que você conhece que não adianta você querer fazer fora de uma área que você não conhece perfeito se for para partir para ir uma área que não conhece vai exigir de você trocar a roupa da mala muito mais muito mais investimento de adquirir conhecimento de uma partida do zero eu já preciso para o meu intervalo nosso último intervalo e a gente volta já já para comentários finais de vocês tá bom? intervalo isso aí gente falando sobre empregabilidade depois dos 50 e é claro que a gente podia ter caminhado aqui para começar a falar de como as empresas vêm como isso como aquilo tem vários caminhos para a gente falar desse assunto né mas a gente opta por estar aí conversando sobre essa e até enfatizando a própria questão de atitude que deve ser o mote o movimento principal de cada pessoa que ainda quer continuar sendo produtivo tendo um olhar legal entendendo que não é só por empresas mas a gente pode também estar olhando o atendimento a esse mercado a filantropia tem muita gente precisando de ajuda e se alguém quer trabalhar quer se sentir útil sempre vai ter uma oportunidade né sempre vai ter o que fazer e aí nosso tempo chegando ao final eu sempre tenho que agradecer a vocês e abrir um espaço para mensagem final de vocês para os nossos telespectadores eu descomeço com você agradeço a todos por estar aqui e realmente vamos continuar nessa luta aí para ajudar essas pessoas que já ultrapassaram os 50 que é o meu caso e a gente tentar colocar essas pessoas com mais felicidade com assim se realizando não é colocar num novo emprego e sim numa nova realização numa nova realização é tipo o que você já disse aí idosos tudo bem velhos jamais jamais sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma Helaine também agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui e eu acho que sintetizando tudo que a gente está tentando mostrar aqui é busque sua melhor versão não importa se você tem 17 50 80 sabe assim faça projetos faça projetos e corra atrás dos seus objetivos porque muitas vezes a gente chega poxa agora é muito tarde pra que pra quem de repente não pra realizar aquilo que eu pensava naquela época mas o que eu posso fazer ainda que está valendo a pena que vai resgatar a minha essência porque a vida é uma né e a gente pensava que aos 60 se não tinha mais perspectiva aos 80 as pessoas estão empreendendo né então é ela é muito curta pra ser pequena né a vida é muito curta pra ser pequena 80 é muito pouca 80 é pouca Sérgio eu que agradeço também foi muito bom estar aqui com vocês e eu diria pro seu espectador que o limite não é a idade o limite é a sua cabeça maravilha e você como o programa tem um nome cabeça pra cima levante a cabeça esqueça a idade e vá atrás do seu sonho bacana bacana gente a gente aqui tá terminando o programa e hoje eu quero também tá terminando de uma forma diferente porque eu tô com um presente aqui no Rio de Janeiro que é minha sobrinha Alice aqui que tá passando os dias com a gente e ela quer mandar uma mensagem aí qual é a mensagem Alice fala é da minha avó e o que você quer dizer pra ela é que eu tô com saudade e que eu quero mandar um beijo isso aí então beijo vovó qual é o nome da vovó beijo vovó isso aí muito bom isso é pra você minha irmã querida tá bom pra matar a saudade a gente termina o programa e você sabe que final aqui é sempre com boa música e a Mari Rios canta pra gente paz vou falar a língua dos homens distribuir tudo que eu tenho aos outros mais se não tiver amor derrama o teu amor em nós o teu amor em nós ao som da tua voz não 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 eu tô